Bom, e o aviso agora é para o advogado e para o segurado que busca saber mais sobre revisões e cálculos previdenciários. Antes, eu só vou te dizer, muito obrigado por estar inscrito no canal. Lembra, verifica se o sininho está ativado para você ser sempre notificado. Se você não está inscrito, se inscreve. Isso fortalece o nosso projeto. Ativa também o sininho para ser sempre avisado. A todos que vejam esse vídeo, curta o nosso canal e compartilhe com as pessoas que você acredita que vão se interessar pelo tema. E agora eu vim anunciar que é na próxima terça, terça-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro, a todo vapor, Ney Araújo e Helena Laranjeira com o tema... deixa eu ler aqui o título. Desvendando os segredos das revisões e cálculos de benefícios previdenciários. O tema será abordado pelo doutor Eliseu Leite e pelo doutor Elielton Manganielli. Bom, deixa eu ler aqui para você o currículo de cada um, para você ver que são férias, são pessoas de extremo preparo. O professor Elielton Manganielli, ele é especialista em direito previdenciário, é professor de cálculos previdenciários na Damasio Educacional e é autor do curso sobre revisões e cálculos de benefícios previdenciários. Também é diretor do IAPE, já doutor Eliseu, é advogado e administrador de empresas, é especialista em direito previdenciário e é diretor do IBDP e membro da Comissão de Seguridade Social da OAB de Pernambuco. Veja, eu vou colocar aqui embaixo o link, porque o programa já está ativo. Então você vai lá, clica nesse link aqui que eu vou colocar, vai lá, ativa o lembrete e aí quando o programa começar você vai receber o aviso. Tá bom? Aí não tem como você perder esse vídeo. Beleza? Até a próxima.